Olá galera do YouTube, a gente começa aqui mais um vídeo de reflexão E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre os problemas Onde que tá o erro da forma como a gente lida com os problemas E como enxergar isso vai mudar a dinâmica da tua vida Então vem comigo Vou começar com uma frase meio esquisita aqui, mas que vai fazer sentido O maior problema dos problemas é como a gente lida com o problema Aí é que tá todo o problema Eu acho que vai ter muito essa palavra nesse vídeo aqui Problema vai aparecer 50 mil vezes Tem um ditado tibetano, um pensamento tibetano que é maravilhoso Tem que começar com as seguintes perguntas Você tem um problema? Sim, tem um problema, não tem um problema Se você tem um problema, existe solução para esse problema? Sim, existe solução, então ótimo, problema resolvido Não existe solução para esse problema? Então pronto, então não tem o que se preocupar porque não tem solução É simples assim É claro que existem problemas na vida que são muito relevantes Porque eles vão ter um impacto, uma consequência emocional muito profunda na nossa vida Como a morte de uma pessoa, como uma doença que não tem cura E que vai ser muito difícil de a gente lidar com aquele problema Aceitar que aquele problema não tem solução Mas para para pensar que a maioria dos problemas que a gente está lidando na vida Eles não deveriam gastar um milésimo da nossa energia Eles não deveriam trazer tamanho estresse para o nosso corpo Porque quando você compara com esses problemas de verdade Eles viram problemas muito, muito, muito pequenininhos Então a gente está sendo constantemente consumido por problemas Que nem deveriam se chamar problema A gente devia achar um outro nome para esse negócio A gente devia chamar de contratempo, de quebra-mola no caminho De, sei lá, de surpresa, de uma coisa inesperada Não sei, alguma coisa Vamos dar um outro nome para esse negócio Para poder facilitar a vida Porque se até para problemas tão importantes assim Que mexem com a gente tão emocionalmente A gente vai ter que encontrar uma forma de lidar com eles Imagina essas outras coisas aí que nem são problemas tão grandes assim Entendeu? Aí mesmo que não vale a pena Então apesar de parecer um pouco desafiador simplificar os problemas Eu acho que essa é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para a nossa vida E a primeira coisa que a gente tem que fazer É parar de focar no problema Porque eu não queria dar isso não Mas vamos dar aqui por enquanto E focar na solução Porque o que acontece? Quando você encara esse quebra-mola aí Essa coisinha aí que está aparecendo no seu caminho Para te atrapalhar Você tende ao quê? A ficar estressado E o nível de estresse no seu corpo Atrapalha o funcionamento de um monte de coisa Começa a bloquear a sua visão Você começa a ficar cego Você não consegue pensar em mais nada Você está gastando tanto da sua energia Gerando angústia Trazendo reclamação por conta disso Gerando às vezes até coisas de sensação no seu corpo mesmo Você não está deixando energia no teu corpo Para encontrar soluções Porque é muito difícil para o corpo fazer as duas coisas ao mesmo tempo É muito difícil para o corpo Em um momento de alerta Assim, de estresse de alerta Ele conseguir dispender a energia necessária Para encontrar soluções E é óbvio que funciona muito melhor Você gastar energia do seu corpo Para encontrar uma solução Para esse contratempo Que está aí atrapalhando o seu caminho Do que gastar energia só pensando Focando no problema Então o estresse excessivo com os problemas Impede você de enxergar soluções Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter claro na nossa cabeça E gente, a gente precisa ter consciência que Se entregar a um problema Deixar o seu corpo ser consumido por um problema Isso sim vai trazer muitos problemas para a tua vida Vai trazer muitas consequências negativas Porque o que acontece com a pessoa Que só fica ali olhando o problema Para o problema Ela começa a reclamar disso o tempo todo Ciclo do negativismo Referente àquele problema Esse comportamento excessivo De reclamação do problema De sentimento ruim do problema Vai trazer várias consequências para a sua saúde mental Então até peguei um artigo aqui Para falar para vocês O que é esse comportamento negativo De reclamação, de problema E está falando aqui Aumenta os níveis de cortisol no organismo Que é o hormônio de estresse E isso pode até trazer doença depois A gente sabe, né? Porque o corpo somatiza Prejudica a memória Estimula pensamentos negativos Obviamente Porque senão sai desse negócio Deixa o corpo fatigado Cansado Obviamente Porque o corpo em níveis de estresse alto Vai ficar cansado Reduz o amor próprio Porque provavelmente Quando você entra nesse ciclo Você vai começar a ver um monte de problema de você Do que você não é capaz Do que você podia ter feito diferente Do e se Aí entra no e se Gente Aí o e se O e se É a maior perda de tempo na vida Então começar a mudar A forma como a gente lida com os problemas É uma das melhores coisas Que a gente pode fazer Para a nossa vida Para a nossa saúde mental Para ficar tudo mais leve Quem está falando aqui Sobre isso com vocês É uma pessoa Que já foi muito estressadinha Que já se estressou Com muita coisa Que não era importante E que já teve dificuldade De lidar com problemas também Então estou falando por experiência própria Mas uma recomendação muito importante Que eu deixo É Você tem que mudar Esse perfil De ser um reclamador de problema Para um perfil De ser o solucionador De problemas Você tem que virar Uma máquina de solução De problemas E como que você vira Uma máquina de solução De problemas? Muito simples Toda vez que você se depara Com um problema Pode vir aquele ímpeto De reclamação primeiro Tá, uma reclamação Vai levar ninguém a lugar nenhum Fez a tua primeira reclamação Assim para dar uma aliviada Parte para a segunda etapa Que é achar uma solução E para isso Você tem que fazer um exercício Para cada problema Que cruzar o seu caminho Você tem que achar Três soluções Senta essa bunda na cadeira E vai pensar em solução Se você está mais calmo Não está estressado Lá como eu falei Você vai ter mais capacidade De visualizar as soluções E você vai se surpreender De como dá para ser criativo E como para um problema Existem muitos caminhos E soluções diferentes É impressionante O problema é que a gente Fica embriagado No rancor No negativismo No ai, ai, ai E ai não sai do lugar Mas quando você relaxa E se coloca nessa postura De solucionador do problema Sua mente parece que Libera um espaço E você começa a achar soluções Onde você nem tinha imaginado E eu tenho uma história Muito legal sobre isso Eu sempre gostei De solucionar problema Eu adoro É da minha personalidade Fato Mas mesmo sendo da minha personalidade Eu já fiz muito isso Ficar presa aos problemas Mas quando eu estava trabalhando Numa empresa lá Que eu tinha vários funcionários Eu ficava vendo Gente, mas é funcionário Sentando na minha mesa Todo dia para trazer problema Eles trazem problema o tempo inteiro E eu fiquei pensando Quantas vezes eu levo problema Para o meu chefe Nunca Sabe o que eu levava para o meu chefe? Solução Às vezes tem problemas muito grandes Que eu não podia resolver sozinha Mas eu não chegava na mesa dele E falava Olha, eu estou com esse problema aqui Que eu não sei o que é não Chegava Olha, aconteceu tal coisa Não sei o que Eu pensei que a gente pode fazer Isso, isso, aquilo O que você acha? Pronto E a gente pensa junto Resultar E aí eu falei Putz, você não flipa o problema O meu chefe Por que eles trazem tanto problema para mim? E eu lembro que eu fiz uma reunião Com a minha equipe E eu falei assim Olha, a partir de hoje é o seguinte A gente vai implementar Uma nova metodologia aqui de trabalho Ninguém mais senta na minha mesa Com problema Toda vez que vocês tiverem um problema Eu quero que vocês pensem Em três soluções E você só vem falar comigo Quando você tiver essas três soluções Se tiver muito difícil Se achar três Não tem problema Se vier com menos Mas tem que tentar pensar Em alguma solução E gente Foi impressionante Como isso mudou Completamente a dinâmica No trabalho Mudou para mim Mudou para o próprio funcionário Porque desenvolveu um monte de coisa nele Autonomia, né Criatividade Habilidade de solucionar problemas E foi maravilhoso E eu fiquei pensando Cara, ser tão bom assim Para o trabalho Só pode ser bom para a vida Obviamente E eu que era uma pessoa Que era muito estressadinha Comecei a aplicar isso na minha vida Não, tem que pensar Antes de me estressar Eu vou pensar nas soluções Porque vale muito mais a pena Entendeu? E quando você começa a fazer isso Nas pequenas coisas do dia a dia Porque pensa que tem um monte de probleminha Que está te atormentando Que são probleminhas pequenas São problemas fáceis de resolver E você está aí gastando a sua energia à toa Se você fizer esse exercício Para cada problema Você vai ver Que com o tempo Você vai mudar o seu comportamento E você só vai mudar Tentando exercitar Um comportamento diferente E por isso eu recomendo Essa regrinha De achar as três soluções Porque vai te ajudar muito Vai começar nas coisas pequenas E depois você vai começar A usar isso nas coisas grandes Então eu sei que pareceu Muito simplista Aquele primeiro conceito tibetano Que eu trouxe aqui Mas ele é muito maravilhoso Para a vida Se a gente parar para pensar Se você tem um problema E ele tem solução Ótimo Energia para a solução Se você tem um problema E ele não tem solução Não adianta se estressar com isso Porque é um gasto desnecessário De energia E aí é claro Para problemas muito grandes Vai ser mais difícil De lidar emocionalmente com isso Para problemas pequenos Vai despachando E mesmo no caso de problemas grandes Você não vai ter como fugir Dessa realidade incontestável da vida Se não tem solução Não tem solução E aí é sobre muito mais Sobre trabalhar emocionalmente Como você lida A aceitação desse fato E eu estou me lembrando agora Uma vez que eu recebi Uma mensagem De uma seguidora Que ela descascou assim Mas ela mandou uma mensagem gigante Lá no Instagram E ela só falava de problema De problema Do que ela queria ter feito Que não aconteceu E agora não dá Porque agora ela já fez isso E porque não é mais tempo E agora é muito tarde E que agora ela tem um filho E agora que não dá E que não sei o que E eu fiquei lendo tudo isso E eu falei Cara, mas ela só enxerga o problema E eu falei para ela isso Eu falei Olha, o primeiro problema Que eu vejo aqui Da sua situação É que você Não está aceitando O que você não pode mudar E o que a gente não pode mudar É um problema Que não tem solução Você não tem como mudar O que aconteceu Aceita esse fato Pronto, eu não posso mudar Então não adianta você ficar pensando Com a sua cabeça do passado Quando o Herói tivesse feito isso Ah, se eu não... Isso não vai resolver A gente pensa com a cabeça de hoje Olhando o que está acontecendo agora Na minha vida Nessas condições Nessas circunstâncias O que eu posso fazer Para solucionar o meu problema E pronto Isso vai mudar a forma De enxergar as coisas completamente Não é sobre como você queria Que tivesse sido É sobre como você pode fazer agora E conseguir enxergar a solução Porque o que você pode fazer agora Com as suas condições atuais É a melhor coisa que você pode fazer Para a sua vida Porque isso sim vai fazer você avançar Vai fazer você mudar O status quo Vai fazer você resolver O que você precisa resolver E por que que a gente fica preso A uma coisa que não pode mudar mais? Porque a gente tem dificuldade De aceitar um problema Que não tem solução Então eu volto lá Para o pensamento tibetano Não tem solução Então pronto, é isso Não gasta energia com isso Foca no que tem solução E aí ela me respondeu Ela falou Nossa, Carol É verdade Nossa, que foi maravilhoso Que você me falou Ela falou assim Parece que eu estava drogada Parece que você me deu uma pílula Que eu consegui enxergar Mas é isso, gente É impressionante É impressionante Quando a gente entra nesse modo De não aceitação De que o problema não tem solução Quando a gente entra nesse modo De só reclamação De só enxergar o problema A gente não consegue enxergar As coisas claramente da vida E isso serve para tudo, gente Para problemas de relacionamentos Para problemas de trabalho Para problemas da vida em geral Para qualquer tipo de problema A forma como a gente lida com eles Pode ser aplicada da mesma forma E é o que eu estou falando Tem os problemas grandes E os problemas que não são tão importantes Tem que aprender Já começar a filtrar bem isso Para deixar a sua vida Muito mais leve E com os problemas grandes A gente aprende a lidar melhor Emocionalmente É impressionante Como a relação Com a nossa mente Com o nosso corpo muda Quando a gente se coloca em ação Para resolver os problemas Você tem um sentimento De paz com você mesmo Tipo Eu fiz o que eu podia fazer Eu tentei Diferente da pessoa Que está lá sentada Se lamureando E como isso deixa a vida pesada Isso só traz um sentimento ruim Para a vida De procrastinação De sentimento de você Não ser capaz De resolver o problema Um problema que era pequenininho Pode ficar uma coisa muito maior Pelas consequências Que ele está trazendo Para a nossa vida Eu que era uma pessoa Tão estressada Que eu lembro que eu me estressava Com os problemas Que nem tinham acontecido ainda Porque eu sou ansiosa Então eu já me estressava Por antecipação Com algo que podia acontecer Era louca E hoje eu fico vendo Como eu consegui evoluir A forma de lidar com isso Na minha vida Trazendo consciência Para isso que eu estou falando Aqui nesse vídeo Cara, hoje eu lido com um problema O problema aparece Falei, ah, tem um problema, né Então é, beleza Como é que eu vou resolver, né Eu tenho feito Para tantas coisas Quando eu perdi minha carteira Aqui no meio da rua É óbvio que na hora Que eu percebi Que eu perdi a carteira Veio uma palpitação No meu peito aqui, né Aí comecei a pensar Bom, vou nos lugares Que eu tinha ido Quando eu me dei conta Que eu tinha perdido de fato Eu falei, bom Tem duas opções aqui Eu encontrar novamente A minha carteira Ou eu não encontrar Se eu não encontrar Eu não tenho nada Que eu posso fazer Tá feito Eu vou ter que fazer documentos É um saco É isso aí Mas existe uma chance De eu encontrar Então o que que eu posso fazer Para encontrar a minha carteira É isso que eu vou fazer Que foi o universo Que ajudou, inclusive, né Eu fui lá na delegacia Registei que eu tinha perdido Se alguém entregasse a carteira, né Para eles poderem me notificar E tudo mais Mas acabou pelo próprio Facebook Num grupo aqui de quarteira A pessoa falou Que tinha achado a carteira E eles estavam falando Me mandaram E eu acabei achando E eu perdi de novo Minha carteira Lá em Lisboa No trem Você fala, cara Nunca mais vou achar E eu consegui recuperar Minha carteira também É normal ter um estresse inicial Que vem assim Tudo bem Mas depois você respira E começa a trabalhar Nas soluções E a vida ficou tão mais leve Assim E eu quero deixar um alerta Muito importante aqui Se você é uma pessoa Que tem o perfil De se estressar muito Com o problema De ficar ali reclamando Fica atento Porque provavelmente Você é uma pessoa Com uma característica Muito forte De gostar de controlar tudo É essa falta de controle Que te traz um estresse Absurdo Para a vida E eu posso falar Porque eu sempre fui essa pessoa Sempre fui uma pessoa ansiosa Controladora E o primeiro conselho Que eu te dou é Aceita o fato De que nós não temos controle Sobre tudo Na verdade Você não tem controle Sobre a maioria das coisas Do universo Da sua vida Não tem A única coisa Que você tem controle É sobre você Sobre as suas ações Sobre a forma como você pensa Sobre a forma como você se comporta Isso você tem controle E é nisso que você tem que focar Não gaste a sua energia Preocupada Que não está controlando Que você não pode controlar Gasta a sua energia Focada em você Para você poder agir melhor Com as situações da vida Porque isso sim Você tem controle E isso E conseguir fazer isso Vai ser fundamental Para você lidar melhor Com os problemas da sua vida Que é exatamente O que eu tenho tentado aplicar Há anos na minha vida E que foi maravilhoso E viajar o mundo Foi maravilhoso Porque viajar o mundo O longo prazo Foi uma escola Para eu tomar Pancada na cara Na cara Na cara Para entender Que eu não tinha controle Sobre tudo E aceitar esse fato da vida E isso libertou um peso De 500 quilos Das minhas costas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu acho esse tema Muito legal Mas eu espero Que esse breve vídeo aqui Já tenha ajudado você A refletir E que te ajude A melhorar o comportamento De como você lida Com os problemas da vida Deixa um tema aqui Uma sugestão de tema Aqui nos comentários Se você tem um tema Que você gostaria Que eu trouxesse aqui Uma filosofia de bar Uma reflexão Compartilha esse vídeo Porque eu acho Que tem muita gente Precisando refletir sobre isso Pode ajudar tanta gente E é de graça Deixa um like Um beijo E até o próximo vídeo